Numa aldeia distante, onde as manhãs eram frescas e os campos estendiam-se como um tapete verdejante sob o céu azul, vivia um homem conhecido por sua preguiça. Ele sonhava com dias fáceis, onde o trabalho duro não encontrava lugar em sua rotina. Seu desejo por conforto sem esforço o levou a um caminho de escolhas questionáveis e numa manhã fatídica, sua preguiça o colocou frente a frente com o destino. Ele vivia tentando conseguir comida sem fazer nenhum trabalho árduo. Enquanto vagava pelo campo, ele decidiu roubar algumas maçãs para comer. Assim que tentou pegar uma maçã, um fazendeiro o viu e começou a se aproximar dele. O homem preguiçoso ficou assustado e correu para a floresta próxima para se esconder, Enquanto caminhava pela floresta, ele viu um lobo velho com apenas duas pernas. O homem se perguntou como aquele lobo estava sobrevivendo com apenas duas pernas. O lobo não podia correr nem se alimentar e havia ameaças de outros animais, mas ele estava feliz rastejando por aí. De repente, ele viu um leão se aproximando do lobo com um pedaço de carne na boca. O homem preguiçoso subiu na árvore para se salvar, mas o lobo ficou porque não podia fugir. Mas os olhos do homem ficaram arregalados de surpresa quando viu o leão deixar o pedaço de carne para o lobo comer. O homem preguiçoso se sentiu feliz ao ver a peça de Deus. Ele começou a pensar que Deus sempre tem um plano para cuidar de suas criações. Então, ele acreditou que Deus também deveria ter algo planejado para ele. Assim, com essa ideia fixa em sua mente, ele saiu para encontrar um lugar para sentar e esperar alguém alimentá-lo. Ele esperou, esperou e esperou lá por dois dias seguidos sem nenhuma comida. Finalmente, ele não suportou a fome e saiu. Ele encontrou um velho sábio no caminho. Ele contou tudo para o sábio e perguntou, Oh, sábio, Deus mostrou misericórdia ao lobo aleijado. Mas por que ele não mostrou misericórdia para mim? O velho sábio respondeu, É verdade que Deus tem um plano para todos nós. Você, obviamente, é parte do plano dele. Mas, filho, você interpretou os sinais dele à sua própria maneira. Ele não queria que você fosse como o lobo. Ele queria que você fosse como o leão. O velho sábio continuou, Às vezes, na vida, podemos interpretar erroneamente os sinais de Deus para nós. Mas não desanime. Reflita sobre como você tem vivido sua vida até agora e em como essa experiência possa fazer com que você mude de vida e siga um caminho diferente e bem-sucedido. Homem preguiçoso, agora inspirado pela sabedoria do velho sábio, percebeu que a vida não era um banquete servido, mas um campo a ser cultivado. Com um novo entendimento, ele decidiu mudar seu caminho. Ele começou a trabalhar na aldeia, primeiro com pequenas tarefas, depois com mais responsabilidades. Com o tempo, ele se tornou conhecido não por sua preguiça, mas por sua diligência. A cada dia que passava, o homem que antes buscava atalhos aprendia o valor do suor e da persistência. Ele plantou sementes, colheu culturas e, mais importante, colheu respeito e admiração de seus vizinhos. A transformação foi árdua, mas gratificante. Ele descobriu talentos que nunca soube que tinha e uma paixão pelo trabalho que nunca imaginou possível. O homem preguiçoso, agora diligente, olhou para trás e viu a ironia de sua antiga crença. Ele compreendeu que a verdadeira misericórdia divina havia sido a oportunidade de mudar, de crescer e de contribuir. Ele se tornou o leão de sua própria história, não esperando pela comida, mas provendo para si e para os outros. A moral desta história é que a providência divina não é uma desculpa para a inação. Cada criatura tem seu papel no tapeçar da vida e, enquanto alguns podem receber ajuda, outros são destinados a ser a ajuda. O lobo e o leão representam dois caminhos, um da dependência e outro da autossuficiência. O homem preguiçoso, ao interpretar mal o sinal divino, escolheu esperar pela misericórdia em vez de agir com a nobreza do leão. Podemos aplicar essa lição em nossas vidas ao reconhecer que, embora possamos enfrentar dificuldades, não devemos esperar passivamente por soluções. Devemos ser proativos, buscar nossos próprios meios de sustento e contribuir para o mundo ao nosso redor. A verdadeira misericórdia divina, muitas vezes, é a força e a oportunidade que recebemos para superar nossos desafios através do nosso próprio esforço e determinação. Como o leão, devemos ser generosos e fortes, capazes de cuidar de nós mesmos e dos outros, em vez de esperar que os outros cuidem de nós. A transformação pessoal só é possível quando abraçamos a ação e a responsabilidade. A providência pode nos guiar, mas somos nós que devemos caminhar o caminho. O homem preguiçoso aprendeu que ser como o leão não significa apenas ser forte, mas também ser um provedor, um líder e um exemplo para os outros. Na vida, todos nós temos a escolha de esperar que as coisas aconteçam ou fazer as coisas acontecerem. Esta história nos ensinou a sermos autores de nossas próprias vidas, a buscarmos nosso sustento e a ajudarmos aqueles que não podem se ajudar. Assim como o homem preguiçoso se transformou em um homem diligente, nós também podemos transformar nossas fraquezas em forças e nossos sonhos em realidade através do trabalho duro e da determinação. E assim terminamos mais um vídeo do Contos e Parábolas. Espero que você tenha gostado da mensagem de hoje e se ainda não é inscrito no canal, aproveite para fazer sua inscrição agora mesmo e não perder nenhum conteúdo novo. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.